O Brasil já abençoou quem sai de muitos lados pra ir pra Brasília, que tem por aqui. Tanta gente que sai de muitos lados pra ir pra Brasília, que vai tudo virar fora, mas nem tudo por aqui. Pessoal lá de Francisco Sá, mais na frente ali. Realmente. Já vai aumentar muito. São Francisco vai virar fora pra Brasília e muita gente. Pessoal, beleza? Mais um reparo aí, pessoal. A questão da transição aí. Sentido aí. Vamos, claro. Essa aqui é a estrada. São Francisco tá no caminho da estrada. E pra Rio de Janeiro tá na estrada também. Pessoal, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, pessoal. Hoje, estive conversando com meus amigos, estive conversando nesse mesmo momento agora com meu amigo Jeff, que é um companheiro que eu resguardo muito assim o nome dele. E foi a primeira pessoa que chegou a dar um presente pra cada D20, que foi um volante. E uma hora eu quero ainda fazer um vídeo explicando sobre o volante. Eu tenho dois lá. Um tava surrado demais. E meu amigo chegou fazer esse presente. Pessoal, eu estive conversando com ele. E nós tava até discutindo, eu pensando até, que a possibilidade de não passar muito carro aqui seria grande. E ele me provou o contrário. Por que motivo? Exemplos. Muitas pessoas que moram hoje na região de Monsclaro, ou moram em São Francisco, ou moram em região em torno e mais pra fora, quando quer ir no Brasil, são exemplos. Eles, geralmente, estão usando passar pro fora. É questão das estradas melhores. E largando esse trajeto aqui, por causa da dificuldade daquele pedaço de estrada de Pintopes a Urucuia. No caso, vocês vindo, né? E vocês vindo é a mesma coisa de Urucuia a Pintopes. E a questão da ponte da amolação. Porque eu cheguei à conclusão. Mas eu que for somar no Pinto e na caneta mesmo, a diferença é pouca. Apesar que o pessoal vai passar uma distância, vai viajar pra uma distância maior. Mas, porém, com uma distância segura. Tipo uma estrada dessa aí, ó. Um exemplo que eu dou pra vocês. Por que que o pessoal pilha pra estrada boa? Esse carro aqui hoje, esse aqui hoje que nós estamos rodando aqui, ó. Que é o Ford Ka aqui, ó. Ele tá com os dois pivôs dianteiros estourados, quebrados. Se fosse na estrada ruim de Cascai, eu não arriscaria fazer uma viagem dessa. Jamais. Inclusive, já fiz até o pedido no Mercado Livre dos quatro pivôs desse Ford Ka. Tá? A gente tá trocando. Porque pra esses dois dias, eu vou ser obrigado a tá trafegando aí, nessa estrada aí de Urupuia Pintopes. Pessoal, o mais é isso aí. É só mais um alerta. É... Mais uma dica. Esse trajeto aqui vai ser lindo, maravilhoso. Então, aqui, isso aqui vai ser uma riqueza não só pra nós aqui, mas pra toda a região, ligando o nosso estado de Minas Gerais, junto com o Noroeste, que é uma parte nossa que tá bem ligada aqui no meizinho do país aqui. Praticamente, nós tá chegando no Goiás, que faz uma aquilina muito grande lá no meizinho do país. É onde a gente já desce os lados mais baixos, que é os lados do sul. Então, é isso aí, pessoal. Então, a minha expectativa, então, pelos cálculos nossos, então, tem essa possibilidade de passar 5 mil carros mesmo aqui, não tem, Jefferson? É, né? Uma possibilidade grande, né? Grande. Então, é isso aí. Vamos ficar atentos nos vídeos, vamos ficar atentos no canal. E eu sempre, Josué da D20, pedi a vocês, aquele que não for inscrito no canal, que se inscreve, ajuda a nós aí a crescer esse canal. Então, mais um abraço, dá seguimento nos vídeos aí, nessas lindas imagens vindo de arinos. Tchau. 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 Aqui de Riachim, Bonfinops, entrar aqui, onde nós estamos virando agora. E o pessoal que vem, trajeto de Formosa, Unaí, vem no sentido que nós vinha seguindo. E vai sair aqui na MG202, novamente aqui. É isso que eu quero dizer para vocês, o porquê que eu falo que desse ponto para cá agora, nesse aqui, aqui que é o funil. O funil da transição, aonde vai ser o maior fluxo dessa rodovia MG202, já nunca vista aqui nessa região. No momento eu venho falando em vídeos para trás. Tem chance sim, daqui está passando 5 mil carros por dia. Então é isso, eu estava esquecendo de ressaltar isso para vocês. Foi bom que chegou a tempo, deu ainda, está mostrando para vocês. Mais um abraço, vamos dar seguimento. Pedir sempre a Deus que esse asfalto sai logo. Porque essa agonia, ela já está ficando velha, ela está ficando cansada. É promessa de 60 anos, desde a época de Getúlio Vargas. Então, estamos na luta, estamos na fé. Eu sei que vocês aí longe, vem estar torcendo por nós aqui. Porque isso que é bom é para todos. É bom para todos os estados aqui, em torno de Minas Gerais aqui, aonde vai transitar o grão para o Nordeste afora aí. Então, falou então, abraço. Está se inscrevendo no vídeo, velho. Escreve no canal se for inscrito. Não vai doer não, vai só agitar nós aí, viu? Beleza, então? Falou então, abraço, tchau. E aí Ali do treino ali da Santa Cuda, do Bonito, que termina ali, ó. Não tem aquela placa, não tem aquela placa, não é a MG202. Você chegou a ver? Não falei, não. Você não viu, não? Eu acho que a MG202, ela começa a ir no treino. Hã? Eu acho que a MG202 começa a ir no treino, tudo por ir para cá, vai até lá no São Paulo. Só porque é aquela coisa assim, a MG202, ela atravessa aí o Urucú, vai até para lá da Proave, e depois, se você vai ficar lá no Jatabá, ela desce com a São Romão, cara. Aí é MG202. São Romão. Não sei se São Romão para lá, segue a MG202. Mas, se eu não me engano, ela começa aqui no treino aí, e ela desce aqui, sentindo o Urucú, os outros, o São Francisco aqui, como destino para... Não, do Bonito para lá, e já do Bonito, depois que baixam lá, sei lá, que vai para a Vereda, ali já é a MG404. Ela morre ali. Ali. Eu sei que, se você olhar no... O quê? No mapa? Se você olhar no mapa depois. Lá na frente tem a MG202 descendo lá, não é só um não. Ah, tá. Se você falar no 400 da lei, é verdade. Eles falam aí a 402, do Urucú e Patutão. Isso aí vai gostar demais, hein? E para mim, uma rodovia, por exemplo, é que... essa está aqui no Urucú, por exemplo, até chegar lá, tinha que ser com a MG202. A gente muda. Tem trecho que ela é de 120, tem trecho que não é. Olha, para mim a MG202, tem ela em outros estados aí. Em Minas Gerais, em outro local. A terceira vai cobrir também, em MG202. E a Transamazona, que eles nunca acabam de terminar com a escada, gente? Quando eles acabam de terminar um trecho, já tem que voltar atrás, fazendo tudo de novo. a gente só vê aqui os vídeos que eu vou pular. A gente vai se barrar ali para o centro. A chuveira aqui é tão grande, acho que eu nunca nem vi na minha vida. Aqui estão nos lugares, nas coisas que a gente tem que ir para ver, para saber como é que é. Principalmente a gente fazer aquilo, né? Porque tem gente que fala umas coisas para a gente, e se você acredita, se você não conhece, tem que observar eu também, que é isso. Estamos chegando agora em Urucuia, nas Gerais, pessoal. Esse aqui já é o final do trajeto, aonde você já pode estar percebendo, ela está já entrando já no perímetro urbano. Em Urucuia, em Vista, nós estávamos lá em Arinos, claro que não podem comparar que é menor, umas seis vezes menor que a Arinos aí. Mas também é uma cidade muito sim, bem comportada, ela tem a chance de um crescimento muito grande também, devido que o maior fluxo vai ser aqui, em Ipintop, portando São Francisco pela perimental. então a gente também tem aquela expectativa aqui dentro da cidade de Ramon Duplo, parece que já foi projetado para receber mesmo essa grande evolução e aguardamos que vai crescer muito. igualmente, a gente falou que a área também vai crescer muito, aqui vai crescer e estender muito construção e para frente, sentido aí da boxe, sentido Mutuca, para trás, porque aonde essa evolução passar, o pessoal vai seguindo atrás com as construções, isso é um fato, hoje já dito, já falei, e vai ser isso aí. Então, o mais é isso, um abraço a vocês e dar seguimento no canal, vamos fazer o canal crescer, e para quem não conhece, nossa cidade de Urucuí, Minas Gerais, aí aonde, que está aí nessa transição do ligamento do asfalto de Urucuí a Pintop, de Pintop, Urucuí, que uns falam pavimentação da MG 402, porque a MG 402 ela chega aí, lambendo aí, perto do nosso distrito aqui o Bonito, e para cá, do Brito para cá MG 202, é por isso que em muitos vídeos eu falo asfalto da MG, da rodovia MG 402, rodovia MG 202, mas mesmo só por esses fatos aí, para você ver, o pessoal está construindo suas, né, seguindo o projeto, seguindo a evolução, claro que todo mundo, a visão de povo, a expectativa é só essa e não tem outra para falar diferente. Então fica assim, então um abraço e agradecer meu amigo Gé, graças a viagem, Gécio, muito obrigado por você ter me ajudado aí, nós temos lá em Arrindas com muita tranquilidade, né, e resolvi meus problemas, e ele também resolvi os problemas dele, e a gente tem que ser companheiro nessas horas, que a gente não pode só querer para si, mas também poder ajudar se puder também. Então mais um abraço, fico com Deus, Gécio, você está de parabéns, viu Gécio? Então valeu, obrigado, precisando da renda também. Muito obrigado. Pessoal, desejo o mesmo para vocês, muito obrigado a vocês pela participação, pela colaboração sua no canal de José da D20 aí. Então estamos juntos, já chegamos em casa já. Inscreve no canal se não for inscrito, viu? Falou então, tchau. Vai aposentar eu não? Eu vou. Falou pessoal, tchau.